Hoje a gente tá aqui fazendo de novo a companhia do Trashy Dance É, e agora a gente vai fazer uma música muito especial só pra vocês, tá bom? Vamos lá, vamos lá, vamos lá O Trashy é bom, bom, o Trashy é bom, bom, bom O Trashy é muito bom, o Trashy é bom, bom, bom Alô galera, venha pra cá que o Trashy é bom Vamos lá, o Trashy é bom, bom, o Trashy é muito bom Já está mandando um beijo pra toda a galera do Brasil E agora, tchau, tchau, tchau que já vai acabar, tchau, dois, um, dez